Vem me der a mão e deixa a tristeza falar Vem me der a mão e deixa a tristeza falar Canalista Paulo Tadeu, como é que se sente homenageado do Carnaval de Fortaleza 2014? Muito feliz, nós ajudamos o Baracatu Voz da África e doamos para a cidade Fundamos o Baracatu na São Irasema e doamos para a cidade E eu ajudei também o presidente do Baracatu, a região Eu sou hoje a gente tem 13 Maracatu Quando eu pudei o Voz da África em 80, só a gente não pode chegar Parabéns Paulo Tadeu, grande amanejado do Carnaval de Fortaleza